Fala, fala papainzada, como é que cês tão? Eu tô suave e tranquilão, e agora eu vou fazer um vídeo sobre Free Fire, parte 2 Tô noob, tô pra caramba, mas... A vida que segue, eu nunca mais joguei Free Fire Nunca, 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 desde o ano passado não, né? Desde o dia... Desde o começo de março Não, de... Tá em junho Desde a metade de julho, de maio até agora Jogo mais Aí hoje, atualizou, como cês tão vendo, né? O Free Fire Aí eu vou fazer um vídeo sobre ele, parte 2 Cês vão ver como é que eu tô bem no baixo Só quero que vire logo Por favor Tá bem topo, tá muito bem topo, muito bem feito Por isso que eu prefiro pra caceta Ai... Ai... Taga Alguém aqui Caceta Caçamba Puxa Que danada é isso Puxa, que danada é isso Tá, o que é que tem? Falta assim... Falta assim... Falta assim... E... 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 Esse, 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 esse... Esse, 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 esse... Eu quero mais esse Caraca... Hum... Esse daqui também Eu quero esse Caraca, tudo que tá aqui Eu tenho um negócio desse Caraca, que porra é essa? Ah, nova... Hum... Cadê? Cadê? Eu não sei se é na mídia, não é na mídia, não Cadê? É loja, eu acho É, é loja, com certeza Se não fosse o burro pra caçamba Tá? Não, não é loja Caçamba Oh, gente Caçamba Olha aqui, que mostrou O... As danças, os emotes Hum... Hum... Não, que personagem Ah, desde depois Veja essa, poxa Bora agora Pro squat Quem tá jogando Só uma pessoa Vamos ver se ela aceita Por favor Sim, o Jesus Aceita 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 Não aceitou Que isso, meu poço Ah, também, não Vamos lá Vamos lá Tô jogando bem concentrado Tô fã Moleque Só tô com fome Eu tô gravando É 13h da manhã Não, tô Vando É 13h37 da tarde Era pra ter gravado Hoje de manhã Mas eu acabei Esquecendo Acordei cedo Dá um oi pro meu canal Fala aí, galera Tô gravando Dá um salve aí Alguém dá um oi aí Eu tô gravando Tá cá Tá cá Eita, pô Gê Eu fiquei por último Ah, meu parceiro Fica na vida Essa merda Ah, meu parceiro Eu vou morrer logo, logo Ai, isso me fode Tem calma Eu vou morrer Tudo Eu vou morrer Eu não gosto Dei 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 Que Tá Boa Já tem Gente Assim Eu Posso Não Vai Não Dei 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 Outra pegada Um colete ali Ah, tá de sacanagem Outro Já, véi Só sobrou um doido Que poxa é essa E ferrou Aqui Uh, ferrou E ferrou Calma Quem apareceu aqui tá morto Quem apareceu aqui tá morto Ih, atirou não Ai, se ferrou Se ferrou Se ferrou Ah, atirou porque eu não vi Não, atirou porque eu não vi Agora tem esse carrinho Eu vou dirigir Fui Tchau, tchau Tchau, quebrau Caraca Caraca, o carinho tá continuando a atirar, mano Tá doido, bicho Tiozão Tiozão Que viado Olha só Olha só Olha só Olha só Fodão 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 Esse carro é muito doidaço Tá doido, bicho Caraca, o cara tá lá na Argentina E eu tenho que ir lá Tenho que ir lá, meu senhor Ah, me subiu Tem ninguém aqui não É aí, me fode Na água, viado O que é isso? O senhor tá falando palavrão, gente Ah, não O cara tá lá na Argentina Não vou nada lá Calma aí, tem alguém me tira Ah, porra É lá, desgraçenta Ah, não Filho da mané Ah, não Ah, não Aí, me fode Aí, tu me fode Aí, tu me fode Ah, não, viado Vem salvar aqui, meu parceiro Isso, grilo Ai, meu Ai, é fogo Morre também E aí, uma Sai daí, sai daí Sai daí Sai daí Mata depois Sai daí agora, meu Sai daí agora Mata esse Beleza Já 11 minutos Que isso Isso, gente Esse foi mais um vídeo Parte 2 Se inscreve no meu canal Deixa o like Curte E falou E fui E aí Tchau